Saúde! Saúde, Daniel! Saúde! Não tenha droga, meninas! Saúde! Lançada de сторону, Lançada de Teresa Dedos, na verdade, tomada do面za. Saúde! O que é Daniel? Como é tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você está gostando da aula hoje? Sim, sim. Então, isso é o material que vamos trabalhar com essa aula. Isso vai ser o livro principal. Então, isso é o livro. É um pouco de trabalho extra para você. Então, hoje, nós estamos fazendo uma discussão sobre crime e punição. Eles têm opinião sobre o assunto. Você tem 10 estudantes? Agora eu tenho 10 estudantes, mas isso é uma classe boa. São uma classe classe, como em Swixerland, em México, em Coreia, em Japão, em Portugal Então, é um bom espaço de pessoas. Então, o que temos aqui? Uma classe muito bem. Por exemplo, em Canadá, Nós estávamos falando de vários tipos de homem, E um aclarar de jocinas, E você pode ter maisude a causa da Ditão de... Isso é um caso de extradção. Então, você está com outras criminosas ? Eu acho que... O que eu acho que... Mais então eu não acho que... Então, indo depois. Agora eu vou mandar essa leitura, ok? Agora vamos mostrar o que? O campus da EC A escola tem essas partes que os estudantes ficam aqui durante os intervalos para interagir Tá, não deveria estar fazendo isso Eles também tem esse mural inteiro aqui com todos os investors Que são as pessoas que vão te ajudar e falam tua língua Qualquer coisa que você precisar são essas pessoas que vão te ajudar E a escola tem 33 salas de aula, capacidade para 900 estudantes Essa parte aqui é da escola EC English 30 Plus que só entra pessoas com 30 anos ou mais Seria 29 anos e 11 meses Você não pode fazer lá A gente vai mostrar isso no próximo episódio Agora vamos continuar a aula para a 60 Plus que é 16 anos ou mais Isso é uma sala de aula da EC English Eu estou falando de sala de aula com o máximo 15 estudantes Várias nacionalidades, não vai ser aquelas escolas de inglês que você vem para cá E vai ter aulas de inglês parecendo que você está na escola de inglês do Brasil Sem contar que eles tem essa smart board em todas as salas de aula Quando eu falo todas as salas de aula eu falo do mundo inteiro Não só aqui no Canadá Em todos os campos dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Malta e da África do Sul Eles tem esse mesmo padrão de escola Agora vamos mostrar o andar de cima da escola E aqui em cima você tem todos os computadores Tem a biblioteca Você pode pegar qualquer livro Dá 10 dólares Quando você retornar o livro Eles te devolvem 10 dólares Se tiver qualquer problema Essa é a parte da escola que você tem que vir Então a gente está toda a parte operacional da escola também Outra coisa legal desse English É que eles tem 3 opções de carga horária que você pode comprar De 20 aulas, 24 ou 30 aulas por semana O de 20 aulas é aquele aula de inglês geral O de 24 são 20 aulas de inglês geral Mais 4 aulas focadas em alguma coisa em gramática, pronunciação ou escrita E também tem o de 30 aulas por semana O de 30 aulas você pode focar em alguma coisa a mais Por exemplo, o English in the City é um programa muito legal Que é um programa que eles falam sobre a cidade E outro, English for Business Que eles tem Que é aquele inglês para negócios que muita gente faz E é muito legal Que é aquela aula mais focada para o pessoal Que vai usar o inglês para o trabalho Então é vocabulário, é uma apresentação que você vai fazer Bem legal, eu já fiz isso e super recomendo E aí no Brasil Nós todos gostamos do Brasil Acabou o segundo dia de aula da escola aqui A gente vai comer rapidão Tem vários lugares para comer aqui em volta A gente vai comer, voltar Tem uma atividade gratuita com a escola hoje Acho que eu já vou comer uma comida canadense e japonesa hein O bom e errado é um sushi burrito O bom e errado é um sushi burrito Eu acho errado É muito errado né Sushi é bom em qualquer lugar E além das atividades que eles organizam dentro da escola Também tem viagens Eu tenho aqui Mohamed Ei Mohamed Oi meu, Eidam O que é? Just explain a little bit about the trips You can see here what we do We do multi-day trips We do one day trips For example, let's talk about New York A lot of things But what I found when I travel like inside Canada Inside Canada, for example, let's talk about Niagara Falls We go to Arawan Arawan is the capital of Canada And we also do like Montreal, Quebec Yeah, yeah, yeah We do Montreal Montreal, you know Selangyonsh is from there Snow and you go to Blue Mountains Snowboarding People want to travel, just talk to you Just come and talk with us, man Depois da conversa com Mohamed Onde a gente tá indo, Pedrão? Downtown We are downtown We are going Mohamed Oh, we're heading to Dundas Square right now, guys Dundas Square is like the Times Square from Toronto Exactly It's the center of Toronto We are right now in the downtown heart of Toronto City It's called Dundas Square And here For example, guys If you see here If you find The building is there It's Ryerson University This is the biggest mall in Toronto It's called Eaton Centre Yeah Yeah, and this street Called Young Street The famous thing in Young Street Is the longest street All over the world Yeah 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 And here And here And here Another great view of Toronto City Hall In the winter This place is all cold And it's a path of patination in the gel This place is incredible I think I have a photo here Cheers Cheers, Daniel Cheers 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 Don't get drug girls No You're in Brinks? I've never been in Brinks Welcome to the City Hall O que essa galera tá fazendo Acabou o vídeo de hoje aqui No metrozão Será? Será? Aham